Ô, chefe, mandou mensagem. Hello? Hello? Ai, meu inglês é muito, muito lento, mano. Eu não entendo o que você diz, mano. Só inglês. Só inglês, chefe. Chefe, mandou um áudio aqui, rapaziada, ó. A mangá do chefe no inglês é bom. Tô assistindo a tua live aqui, meu amigo. Pode falar aí. Porque eu não posso anunciar que meu canal tá bonito, só rompado. Meu canal tá bonito. Ai, a fala, abre a boca, porra. Não speak nothing, bro. You banned, mano? Ai, velho. You banned, eu não tanco. Não, eu não posso falar porque meu canal tá banido. É rajada, velho. You banned, man, you banned! O que eu vou fazer? Ai, eu não sei o que eu pego. Pode ler, sunga. Ai, chefe, aula de ler sim pra você que eu... Eu passei na sua live esses dias aí, você tava precisando. Sem querer farpar. Live fuleira, trava pra caralho. Fuleira é sua internet, meu parceiro. Minha live não dropou um frame desde que eu liguei ela. Hello again. Sir? Oh, eu estava me atingindo, meu bem. Isso não é bom, eu acho. Eles têm blitz. E eles podem nos esconder. Nós. Eu acho que é uma boa ideia, mas eles querem ir, então... Ah, eles têm um nível 1, não importa. Can't we start his head? Oh, man. Easy Q. Ah, Sky went trap. Go on, this guy. Go on, this guy. Goodbye, your flash. Oh, man. Oh, fuck. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Hope is dead. O que tá fazendo o trache? Oh, noob! Oh, Senna, eu estou morto! Rapaziada, estou full troll, o Kha'Zix não tem flash. Por favor, Thresh, uma vez, uma vez. Eu posso ir primeiro? Oh, nós podemos esperar, esperar. Oh, bom! Eu não acho que podemos conseguir isso, mas... Oh meu Deus, eu heal a pessoa errada. Ah, mas é tudo bem. Yeah! Nós podemos conseguir o dragão. Eu tenho noizemite. 100 gols. Você tem que carrega agora. Você tem o time de Blitz e Kha'Zix? Eles têm flash agora. Eles usam ele para invadir. Ah, ok. Kha'Zix deve ir em red, então cuidado. Blitz vai em mid. Nós matamos ele. Blitz e Kha'Zix devem cuidar, cuidado. Cuidado. Nós ganhamos, nós ganhamos. Oh, Thresh. Jesus Christ. Nós podemos matar ele no golems, se você tiver pressão. Nós podemos derrubar. Eu vou Kha'Zix me. Oh, legal. Ok, vai. Blitz e Kha'Zix. Oh, eu estou morto. Niiiice. Nós estamos bem, mano. Eu não fiz nada. Não vou diferente. Quando eu vou matar ele novamente? Uh, agora não. Eu preciso base. Fala português, corno. Oh, foi mal. Você entendeu? Uhum. Oh, legal. Todas as palavras malditas, eu entendo. Não se preocupe. O seu português é melhor do meu inglês, mano. O que é que? Meu vocávular português é full de palavras malditas. Oh, legal. E nós podemos matar o Blitz, se o Trash quiser. Você vai para o BGS? Uh, amanhã, sim? Amanhã e até o final do... O... O... Oh, f***. Meu inglês funciona tão ruim, mano. Como é que fala do meu inglês, rapaziada? Caralho. Sou muito burro, mano. Você é louco, mano. Esqueci. BGS vai até o domingo. Ah, ok. Sim. Sim. Oh, estou indo. Legal. Junker Drifers? O time do Kha'Zix é literalmente 0-1-0. O que é o jogo que você joga? Você está confortável jogando com mim? Uhum. Tipo, você sabe que nós vamos ganhar todos os jogos? Eu gosto de jogar com os junglers, porque... O que eu amo é os junglers que não jogam o jogo. Porque eu pego muito, então as pessoas pensam que eu... Não sei o que eu faço. Uh... Deixe que precisar de ajuda... Ah, não importa. Ziggs vai ter um ultimamente. Catelyn está morto. Kha'Zix é morto. Kha'Zix? Kha'Zix? Ah... Ken e Flash... Eu acho que... Não tenho certeza certeza. O Kion não tem flash e o Zoot é... eu não sei o CD. Oh, cara, você é humilde! Nós podemos fazer 20 minutos, Baron, eu acho. Você quer ir agora ou depois? Se você quiser, você pode pegar, mas eu vou... Pegue, pegue, pegue! Eu vou ficar com a cabeça dele. Oh, f***. Eu preciso esse cara para usar E. Oh meu Deus. F***. É 1v1 top. Esse cara me deu, então eu preciso correr. Eu preciso correr. Oh meu Deus, meu inglês é tão bom. Ah, nós devemos correr, eles estão todos aqui. Ok. Bom dia, amigo. Oh meu Deus. Você viu o Blitz? Eu quero dizer, eu não vi ele, mas foi meio claro que ele estava cair, então... Meu Deus. O que eu vou fazer aqui? Eu acho que nós podemos começar o Barrow. Sim, mas nós precisamos o Bidgin primeiro. Eu acho que nós podemos... Oh, f***. O Zik é morto. Ou talvez não... Oh, o Zik é morto. O que eu vou fazer aqui? Juice, este cara tá tipo... OK. . Boa, o mesmo? Nero. Taming cara. Taming cara. . . . Oi, esse cara vai ficar.. Nero,picaliá. O que você está fazendo? Ah, saiu meu heel. Kha'Zix está vindo aqui, eu acho. Provavelmente. Você quer pegar sua cabeça? Eu acho que é melhor que apenas puxemos. Eu não tenho a clara de clara, então eu acho que vamos continuar. Eu posso atirar o K'N'e. Oh, K'N'e morto. Ou talvez não. Talvez eu estou morto. Jesus Christ, isso é lento. Noob! K'N'e morto, K'N'e morto. Vamos morto, ele é louco. K'N'e morto. Katelyn não vai flash. E Kael não vai flash. Lolo. Não é sorte. Então, o que você quer fazer? Não. Diga o que significa Shiba? Basicamente, f***. Ele pode ser usado em uma forma positiva e negativa, mas é geralmente para negativa. Ah, ok. We've top, or just go burn? Ah, just go burn. Vou push out one mid wave. Eu vou push top. E aí, vamos go burn. Oh, noob. Merda, eu fiz, velho. Caralho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Sonho é tão bom, ok? Haha, eu legit didn't do anything. You are the best, man. You are the best. Sometimes the best players has to do nothing. 100% we hate, man. Our duo is the best, trust me. We're gonna rule the world. We should make a team. Me and you. Imagine you and me and, I don't know, maybe we can get three more on the chat and we make our team. It's gonna be the best. And we can still even stream our gameplay because nobody can beat us. Our gameplay and my fiske. Oh, wait. Eu acho que ele tá meio tímido, rapaziada. Mas já já ele se solta. Pior que eu sou o chefe, mas o meu inglês tá ali, ó. Mesma coisa, né? E aí, Pimp, gosto muito das suas lives. Comecei a streamar por influência sua. Meu canal na Twitch, Rive e Pedro. Tamo junto, tamo junto, Rive e Pedro. Se quiser dar um sub aí por minha influência, deu. Na segunda vez, procurou um pretexto. Se quiser dar um sub aí por mim, eu pago o preço. Na terceira vez, eu pago o preço. Esse é o estudo no curso de inglês de Royal Santana. Se quiser dar um sub aí por mim, eu pago o preço.